Fala galera, WP Dicas na área com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui como está fazendo a sua própria carta de Digimon, a sua proxy galera, isso mesmo, está faltando aquela carta aí no seu deck, na sua coleção e você não acha que em lugar nenhum, aqui no WP Dicas vou mostrar para vocês aí como está fazendo a sua própria carta, beleza? Beleza? Lembrando, é um vídeo bem simples, talvez vai ser um pouquinho demorado, mas a gente faz a carta aí, temos aqui uma original e uma aqui proxy, fazemos aí do jeito que você achar melhor, vou mostrar para vocês o passo a passo, beleza galera? Lembrando, proxy são cartas aí para você estar testando o seu deck e pirataria é crime, não estamos ensinando você fazer essas cartas para vender. Os materiais que vamos precisar galera, são os sleeves, beleza? Eu vou deixar no encarte aqui para vocês aonde compramos esses sleeves bem barato para você estar colocando as suas cartas aí, temos aqui cola bastão, caso você queira estar utilizando cola para colar, é a única cola que eu recomendo, tesoura também, você pode usar uma tesoura aí que você achar melhor e vocês podem estar comprando aí também uma folha de papel cartão, ela mede aí mais ou menos o tamanho de uma folha de cartolina, beleza? Beleza? Então, bora para mais um vídeo! Então galera, vamos lá, o primeiro passo é a gente fazer o download aí das nossas cartas neste site aqui do Digimon Card Game Wiki, um site aí bem legal que você consegue achar as cartas que você quer, 99,9% das cartas que você pesquisar, você vai conseguir achar aqui, beleza? Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês, a gente vai colocar aqui o nome da carta que você quer, no caso vou colocar aqui Agumon e aqui vai aparecer todas as coleções, todas as coleções que ele já foi lançado, beleza? É, o único ponto negativo aqui galera, deste site, que você vai baixar a imagem, só que ela não é baixada em formato PNG, a gente vai ter que fazer aí o salvamento em PNG automaticamente no computador, mas é uma coisa bem simples, vamos lá, vou clicar aqui nesse BT1, que é uma coleção aqui que o Agumon é bem bonito, né? Nessa carta dele, a gente vai dar um clique aqui na imagem, no momento que a gente dá um clique na imagem, a gente vem aqui em salvar imagem como, e aqui como eu falei, ele salva nesse formato WebP, beleza? A gente vai salvar aqui, WebP e vamos lá na pasta que baixamos, eu baixei na minha área de trabalho, a gente vamos agora ter que fazer isso aqui, todas as cartas, todas as imagens que nós baixar, vamos ter que salvar em PNG, Vem aqui em salvar como, e vamos colocar aqui PNG, eu já tinha salvo uma aqui, só para vocês verem, vou salvar aqui, vai pedir para salvar o mesmo arquivo, vamos dar um OK, então aqui galera, temos algumas cartas baixadas, né? E vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai estar fazendo, vou abrir aqui um arquivo de Word, nesse arquivo de Word vamos vir aqui em layout, nesse layout a gente vai diminuir aqui, essa parte de cima aqui, a esquerda, vamos diminuir aqui, até colar aqui na lateral mais ou menos da folha, em margens, vamos aqui em personalizados, é que a gente pode estar deixando dois ou um, vou deixar um só para a altura subir ali um pouquinho, a gente temos aqui, temos aqui na área de trabalho, algumas cartas, algumas imagens, esse Metal Gremon aqui que eu baixei, ele é um arquivo de Web, ó, eu coloquei para abrir aqui no Paint, deixa eu abrir aqui em propriedades, em propriedades vai ter para dar uma noção melhor, vindo só, arquivo de WebP, então ele, ele não abre no Word, tá bom? Por isso que eu falo para a gente baixar as imagens e deixar em PNG, vindo só como é que ele ficou ali, ele não vai estar abrindo no Word, o que é que vamos fazer? Vou selecionar aqui algumas imagens que eu quero, é, vou botar aqui o Agumon, cadê o Gremon, que eu baixei, o Metal Gremon, cadê o Metal Gremon, aqui, e o Ar Gremon, e vou botar esse TIE também, e agora eu vou baixar o, botar o Gabumon, Garurumon, o R Garurumon e o Metal Garurumon, acho que deu 9, a gente selecionamos ali, ó, e vamos puxar para cá, para o nosso documento, quando a gente puxa as imagens, a gente vai clicar aqui duas vezes na cartinha, e ela vai abrir essa janela aqui de tamanho, a gente vai colocar aqui altura, e a largura já vai ficar automática, é, a carta de Gremon, galera, original, ela vai ter uma medida aí de 6,5 de largura, e altura 9,10, beleza? A altura aqui, ó, vai ficar 9,10, e ela automaticamente já fica salva na largura original da carta, só que aqui, no Word, a gente não vai conseguir fazer 9 cartas como a gente faz aí no tamanho padrão, então o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui a altura para 8,8, deixa eu botar aqui 8,8, vou dar um clique aqui, ó, aí já vai ficar um tamanho aqui, proporcional para a nossa folha, beleza? Vou fazer isso em todas as cartas, ó, dou um clique aqui, vou vir aqui, ó, 8,8, vou dar um Enter, a mesma coisa aqui, ó, dou um clique no Algomon, vou vir aqui, ó, 8,8, agora no Gremon, a gente vai dar aqui dois cliques, ó, 8,8, e eu faço isso em todas as cartas, tá? Lembrando que esse tamanho aqui é para ficar proporcional para a nossa folha, de 8,8 para 9,10 dá bem pouca diferença, questões de milímetros, beleza? Às vezes pode ficar ruim se a carta que você quer fazer tenha escritas aí bem pequenininhas, então, dependendo ainda da sua carta, talvez não deve ficar bom, mas aqui, ó, a nossa imagem ficou boa, opa, nosso Word travou aqui, nosso Word travou, mas já voltou ao normal, ficou ali não recuperado, mas está aqui, ó, vou dar aqui o mais, o mais a gente deixa aqui no 100%, ó, como fica 100%, quer dizer o tamanho exato que sua carta aí vai ficar, ó, viram só como é que ficou as nossas cartas aqui? Não vai diferir muita coisa, é o nosso Word que bugou, mas ele voltou, já conseguiu me recuperar, terminou aqui, galera, o que que vamos fazer? Vamos lá no... pra salvar, eu só vou mover aqui as cartas pra ficar certinho do jeito que eu queria, ó, aqui, é agora o Gabumon, o Eri Garurumon, não, aqui, o Garurumon e depois o Eri Garurumon, aí as evoluções megas vão ficar aqui embaixo. Aí terminou, galera, como é uma folha de teste, a gente pode salvar aqui mesmo, ó, vou salvar aqui, ó, salvei, e posso vir aqui também, ó, salvar como este PC, vou lá na área de trabalho mesmo, vou botar aqui Card Game Digimon, Digimon, salvei, seu documento será atualizado para o formato seguinte, vou dar um OK, e a nossa folha para impressão está impressa, beleza? Beleza? Lembrando que este formato aqui, 8,8, ele é aproximado aí um pouquinho do tamanho da carta de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! mede 8,6 mais ou menos, né? E agora a gente vai fazer o recorte pra vocês pra ver como é que ficou. Então, galera, nossa impressão está aqui, ó, bem bonita, como vocês podem ver, aqui temos uma espécie de papel coché, tá? Ele tem aqui mais ou menos 180 gramas, eu recomendo você fazer com 230 gramas, tá? Só que, dependendo da gramatura, tá? Quanto maior for, mais cara ela vai ser, beleza? Então, já vamos aqui, ó, recortando a nossa folha impressa, vamos recortar ela aqui e já volto pra vocês aí, tá bom? Aqui eu cortei só as laterais, agora eu vou cortar cada lista aqui, tá? Certinho, Lembrando que as cartas de Digimon tem aqui os efeitos de segurança e acaba que a parte de cima aqui ficou uma linha branca, ó. Como ficou uma linha branca aqui, ó, a gente vai cortar bem rente e a gente vai fazer isso aqui também na outra linha ali que a gente não cortou, tá? E a gente vai fazer isso aqui no mesmo esquema aqui, beleza? Ó, galera, nossa lista ficou desse jeito, ó, aí agora a gente vai fazer o esquema de cortar cada unidade, tá bom? Então, lembrando que cada carta tem uma linha aqui certinha, ó, pra gente seguir, ainda mais se for essas cartas lindas aqui de full art, ó, e não só, aí aqui no ar, Greymon, acabou que vai ficar uma linhazinha da outra carta do Metal Garurumon. Aí a gente vai fazer isso aqui em todas as cartas. Aí a nossa impressão ficou assim, ó, recortadinha, bem bonitinha, tá? Agumon, Greymon, ó, a qualidade da pintura aqui, do adesivo ficou perfeita, tá, galera? Só seguir aí o passo a passo, ó, só como é que ficou a qualidade. E agora vamos fazer a colagem no estilo aí das cartas. Aí agora, galera, pra tá colocando no sleeve, a gente tem aqui alguns métodos bem legais, tá? São vários métodos. O primeiro, você vai pegar aí uma folha de papel cartão, pode ser a cor que você quiser, lembrando que você pode fazer sua carta aí com fundo, mas aqui a gente vai fazer sem fundo mesmo, tá? O primeiro passo aqui, que eu não recomendo muito, é você tá utilizando um papel, vai pegar a sua carta e vai pegar uma cola bastão, eu só recomendo cola bastão, tá? Você vai passar aqui a cola bastão na sua carta, vai colar aqui, espera secar e tira e coloca lá no sleeve. Caso você não tenha um sleeve, você fazendo isso aqui já é interessante, tá? Não vai precisar de tá colocando no sleeve. Como eu prefiro tá fazendo o sleeve, o que que eu vou fazer, galera? Eu pego uma carta, recorto aí um papel cartão, ou um papel um pouco mais grosso, faço isso daqui, ó, e já com o sleeve, lembrando que vai ficar no e-card pra vocês aí, que é onde a gente compramos, já com o sleeve a gente pega e coloca aqui, ó, vamos colocar aqui pra vocês, ó, agora a parte de trás, ó, ele já ficou já um pouco mais durinho, lembrando que a gramatura aqui da nosso papel um pouco fina, e do papel cartão também, então ele vai ficar um pouco molinho ainda. Eu gosto, galera, de tá deixando só a primeira carta mesmo, ó, tá vendo? Esse papel cartão aqui eu tiro, ó, mas se você deixar só a carta mesmo, ele também vai ficar molinho. Mas como, se você for fazer um teste de baralho, é bom você tá deixando aí pelo menos uma carta de Digimon original mesmo, ó, tem a carta aqui de Digimon original, ó, vou pegar aqui, vou colocar, ó, também funciona, caso você tenha a carta original, beleza? Aí a gente vai fazer isso aqui com todos, com todas as cartas que temos aqui, e já volto aí pra vocês, beleza? Aí aqui, galera, já as cartas no sleeve, ficou bem bacana, como falei, aqui eu só coloquei as cartas mesmo, tá? É, eu não fiz com fundo, se você quer fazer com fundo pra ficar mais resistente, pra ela ficar mais dura, é bom, mas eu prefiro fazer só assim, tá? Mas como eu falei, se você for fazer um deck aí todo de proxy, você pode fazer só desse jeito aqui, tá? Agora, se você for fazer um deck aí que normal que você tem, for adicionar proxies, eu recomendo você colocar aí uma carta de Digimon, tá bom? Ou uma carta aí, ou uma carta de outro jogo mesmo, serve. Vou fazer a dica aí novamente com o papelão aí por trás. Vamos lá, ó, nosso Agumon, Greymon, Metal Greymon, War Greymon, e eu gosto também dos Digimon por causa das cores, né, e combina aí com a cor dos nossos livres, ó, Garbumon, Garurumon, Ueli Garurumon e Metal Garurumon, beleza? Então, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Vou trazer pra vocês aí vários, vários vídeos e também mostrar pra vocês aí como fazer minicards, beleza? Então, tamo junto, até a próxima, valeu, tchau e fui!